A CIDADE NO BRASIL 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 Fica comigo essa noite, vai? Renato, Renato. Tem alguma coisa errada aqui? Estou aceitando se esclarei. Qual que é o problema de mim foi minha filha, Marisa Bela? O problema não é esse. Assim, de repente. Tem alguma coisa errada, Renato. Não tem motivo, Renato. Deixa eu me dar aí, agora. Espera aí, Isabela. Não me peça para se levar no aeroporto. Se você quiser, avanha. Não é nada disso. Espera aí, Isabela. Não é nada disso. Espera aí, Isabela. Me mandaste embora, eu queria. Mas comigo também preparei. O outro que não vai voltar. Eu não tenho palavras, mas tenho olhos. Eu não acredito naquilo que os meus olhos estão vendo. Se transformam numa caixa de céu. 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 O pai deve sofrer muito tendo um filho assim. Você acha? É. Não deve ser nada bom. Se seguirei com meu desagor. Com a alma aparente. Vamos embora, filho. Eu não gosto muito aqui desse ambiente. Essa gente me dá água que te caia. Eu não gosto muito. Eu não gosto muito fora. Eu não gosto muito fora. O castigo a quem merecer Trabalhão tudo à toa, porque eu não tenho que tomar aquela sopa toda só à noite Estão querendo polícia, pois então eles vão ter polícia Aí eles vão ver o que é bom Amanhã cedo a gente acaba com a festa desses pivete Aliás, a próxima vez se a gente tiver com o Israel Lembra ainda que a gente está precisando de um telefone aqui Aliás, está precisando de muito mais, viu? Tudo 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 permanecerá do jeito que tem sido Transcorrendo, transformando Tempo e espaço navegando todos os sentidos Pães de açúcar Corpobado Constigados pela chuva e pelo eterno vento Água morro Pedra dura Tanto bate que não restará nem pensamento Eu morrei Quando eu morrei Quando eu morrei Várias corpos à força Tanto Ei A Isabel dormindo aqui, né? Deve estar exausto, coitada Deixa lá Deixa lá e deixa Deixa Vicente Onde é que ele foi descobrir esse nome? Ele não, ela. Vamos dormir. Se é que a Elisabeth vai me deixar dormir. O que é isso? Tirando a roupa assim, pra quê? Você não vai dormir aqui? Como de novo? Não vai. Ei, querida, este lugar é meu. Esta cama é minha, este lugar é meu. Você quer fazer um favor de levantar? Esta cama é minha, este lugar é meu, você não vai dormir aqui. Isso é de besteira, mulher. É? Vai dormir aqui? Não, não. Então, eu. O que é aquilo? Você está se comportando como uma criança. Sabe porquê? Porque eu estou me sentindo uma criança, uma menina, um neném, uma gata. Que horas são, hein? Essas são duas. Eu botei o telefone aí pra cinco horas. Tá bom, eu estou sabendo. Às sextas eu tenho que estar no aeroporto, hein? Aham. Pegou? O quê? O poker-homem. Não chegou. Antes de você deitar aqui na cama, você vai lá no banheiro tomar um banho. Tá com cheiro de perfume barato. Outra vez. Pessoa nevástica. Aí. Pessoa nevástica. Aí. E agora tá bem. E essa alma que fez. Que essa cara que eu tomo. E essa. Tama pelo teu guia. Ganha fé. Sai a pé. Anda até. A Bahia. Sai aos pés do senhor. E. Obra. É joelho cerveja Mas as bases com os dedos Carrega contigo Uma amiga de porco mar Pede Que te faça uma pista Que retira a copia Só preguiça, mas Se a polícia te tema de mim Basta É que temos de pé Basta 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 Mas, tipo, manda-se pra nós aqui. O autor dessa companhia, sabe? Por favor, adicione. A senhora é a coisa, né? Quando se pode ver. Foi sempre o autor. O autor! Onde é que estava ali, Jabel? Ela dormiu aqui no sofá. Muitas pessoas ontem à noite dormiram fora dos seus quartos. Principalmente a garota que dormiu fora de casa. É? Ela dormiu aqui. A Maria Isabel saiu atrás hoje. Com licença, doutora Isabel. Como é que pode, senhora? E... Com licença. Alô? Betinha. É o Bruno. Deixa eu complicar essa hora, mas eu não conseguia dormir pensando em você, meu amor. Oi, Tonson. Meu dia vai ser bom hoje. Deixa eu falar. Olha aqui, ô, senhor idiota. O que é que tá falando aí? Tô tomando lixo. É do açougue. É. Tudo bem, é que chegaram umas picanhas daqui pro senhor. Tem açougueiro demais nessa casa. Falta de educação, viu? Falta de educação. O que nós precisamos é convencermos pra ela deixar aquela casa pras crianças. Nem que a gente tenha que pagar uma dormeão pra ele. Não deve sentar. É. Você podia fazer isso, Ed. Convencer o seu agente. Tá sombrio? Tudo de novo. Vem embora, gente. Eu tô com um certo consentimento. Ai, não. Mas eles devem estar dormindo numa boca. Impressão. Obrigada. Vamos continuar. Aqui que vamos. Vamos marcar o meu ladinho! Vamos. Vem aproveita. Vamos comprar um pedagão! Vem. Tá bom para cá. Vai e o tempo de balκão é United. Naática já, vai fechando um pedaço. Um pedaço? Vem, não. Oque não vai ser ahí? Perché não tem mais uma nova频. Vamos aqui? Mais aí. Asseque faça aqui. Vem que na cor, quem também é maneiro? Pois é, é muito fio que teve fome, fio que tem queixa. Os homens de respeito, eu sou o proprietário desse óbvio. De repente, esse homem de marginais invade a minha proprietária. O senhor tem que fazer alguma coisa positiva. O senhor sabe que vocês têm alguém armado lá dentro? O que eu saiba, tem ninguém armado. Um minutinho. Vamos abrir essa porta e a polícia. Puxo, é melhor pra abrir pro bem quem avisa-me, ué. Olha, a gente não vai sair daqui. É isso mesmo, irmão. A gente só sai daqui se for com um delegado, viu? Eu sou um delegado. Vamos abrir essa porta. Ah, então se for com um juiz de menor. Ô, seu guarda. Seu guarda. A gente sempre morou aqui, seu guarda. Pelo amor de Deus. Deus do céu, vem que a Maria Isabel podia chegar, né? E a cara olhando também que não chega, né? Ué, a Carolina agora é responsável por mim, não é? Ah, então pronto. Agora, né? Agora tu se lembra a verba. O que a gente vai fazer agora, cara? Se eles entram, eu dou um tiro no pé de cada um, meu irmão. Moleque, guarda isso. Vamos piorar as coisas, moleque. Guarda aí, seu doido. O senhor se arrumou pra porta. Aí que eu quero vê-me. Não faz todo mundo em cana. Por isso que eu tô falando que é melhor falar direito com ele. Falar na moral. Tem que entrar no quarto da burguesa desse tipo, querido? Então, é que o senhor acha? Tem que conseguir o reforço e ele te arromba isso aí. O que que tá acontecendo aqui? Meu Deus do céu, mas o senhor não tá vendo invasão de domicílio. Invasão de domicílio? E criança lá invade domicílio? Olha aqui, seu guarda. Eu sou responsável por uma criança que está aí dentro. Menino. E eu por uma menina. Por favor, deixa eu entrar. Eu converso com eles com calma, por favor. Olha, Isabel, Carolina, o que que houve? O que que tá acontecendo? Ah, não é o Ed? O próprio, meu nome. Ah, meu cara, que prazer. Tudo bem? Ai, que ouro. Meu Deus do céu, como é que tá? Ah, eu vou começar a fazer fisioterapia hoje. Vou melhorar já já. O que é isso? O que é isso? Ô, mas já vai cair. O que é isso? É isso aí? Pari Isabel. Ah, meu Deus do céu. Não, por favor. Não é o que é isso? Qual é isso que eu vou me acolher? A gente vai dar tudo. Coisas me acolher de novo, Isabel. Pô, expulco a gente aqui do barato aqui, Isabel. É que ele tá no morro, falando do fio. E tem que sair daqui. Não vou estar com a forma positivo, é de no mejor de ida, Isabel. Tem, sim, tem. Não se preocupem, o Edson tá negociando pra policial. Uéééé Meu amigo, pode te rever efinicendo vai dar fusão na cabeça só ele enredou e fazendo fono lá na frente não tem concorrência, né herman pode me deixar Eu não tô fazendo isso, choro, viu quando eu brinda futebol na trabalhada eu acho que o negócio é decimetável também, né taken oitona joga o bolão já ver fountain anda no fundo drops E aí, doutor, delegado, eles vão sair comigo. Tá aqui, ó, os documentos, tá tudo certo. Eles podem ir comigo. Ok, tá tudo bem. Quem manda aqui é o crack, ó. E aí, dormiu tarde, pai? É, filho, é, fui jogar um porquêzinho e cheguei tarde. Mas me conta, meu filho, e Lisboa? Lisboa continua linda. Maravilhosa, meu, você, o bairro alto. Não, mas eu tenho que ir lá pro clube logo, porque eu prometi pro fofo que eu ia fazer um relatório completinho da velha, pai. Pera um pouquinho, filhinho, filhinho, me diz uma coisa. E achou que se comportou direito? Melhor impossível. O Lívia, o Lívia, esquece, ó, aperta a internet, aperta. Pronto, foi, foi pra conta. Ah, ah, eu conheço a Cinecaita, viu? Betinha, é o Bruno. Desculpe ligar essa hora, mas eu, ó, por que vocês estão aqui pensando em fazer alguma coisa? Betinha. Betinha. Então eu tenho mesmo? Uma amante. O açougueiro se chama Bruno. Não, claro que não. Então, estou feliz. E com tudo a respeito, o senhor está com um probleminha aí na cabeça. Vou deixar aqui com ela, eu não entendo. Eu quero que eu cheguei o cara, enchei, enchei. Enchei, enchei, enchei. Enchei, enchei, enchei. Estava aqui. Pode deixar comigo, Felipe. Eu vou colocar as minhas duas, também, velhas, em ação. Ok? As minhas duas secretárias. Pode ser que esse Bruno caia de encanto para uma delas. Tirei ótimo. Olha o pessoal da casa do campeão, hein, gente? É comida para todo mundo. É, mas Isabel, posso mostrar o meu quarto para eles? Eu falei que isso iria virar uma oferta, hein? O que era visitar sabe quem, ó? O seu marido. Ele está... E a Dani já chegou da escola? Eu não sei. Mas senão não achou só a garota, né? Achou a rua inteira, não foi? Pois é, mamãe. Eles estavam sem comer desde ontem. Aí eu resolvi dar de comer. É, mas eu não sei. Tchau, tchau. . 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 Você tá fazendo visita? É, é uma bagunça danada isso. O que tá acontecendo, Isabel? O parque da vitória mesmo. Na casa do campeão. Vai lá pra você ver como é que tá. O Santos tá bem? Tá, vai ficar melhor ainda quando eu falar com o senhor, o parque. Onde será que aquela mentira da Isabel levou os presentes? Eu espero que pra bem longe daqui. Caso sabe, meu Deus. O que é que aquele policial tinha que ser fluminense? Se ele fosse Flamengo, só que ia ver como é que ia ficar a cara de Gilberto. E ela tá, por favor, retada e não faz. A melhor dia, eu acho que vou dar uma porra regada. A noite foi brava. Ai, eu também, eu também. É, 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 é. Você no teu canto e eu no meu! Vai! Tá bem, é, 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 é. Ed, 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 que funcionou, né? Ah, ele é Ed, tá bom mesmo, tá bom, Isabel. Tá bom, Isabel. Vamos comprar um pouco. Vamos ver que é de Coca. Coca, come assim, ó! Tem que comprar, mano. Todo isso aqui é Fernando e Viper. O Ismael disse que só desce depois que esse povo tiver ido embora. Não, 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 não. Não, é exatamente o contrário. Esse povo aqui só vai embora depois de falar que foi o Ismael. É, 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 é. Está criado um impasse. É mesmo. E agora, saber o que você acha disso? Não, eu vou lá assistir o que é pra tudo, né? Se não, já viu, né? É. Agora, acho melhor o Ismael desse. É, 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 é. Valeu, minha tia. Não, é, não vai à montanha. Eu não tenho nada a ver com aquela bagunça que está lá embaixo, tá? Eu quero que você me dê as chaves da casa do Porfinho e uma autorização para as crianças assumirem o local e fundarem a casa do campeão. Mas você ficou louca. Eu tenho mil projetos para aquele imóvel, sabia? Eu vou ser muito idosa por você. Ou você me dá essa chave e essa liberação. Ou elas não vão embora daqui. Onde, aliás, você mora de graça. Não estou entendendo. Isso é uma ameaça ou uma chantagem que você está querendo fazer comigo? Chame tudo o que você quiser! Ou seja, a gente que sabe alguma coisa sabe da área, né? Quem é que o senhor dores? Cuidado, não tem ruim. Encolha, escutado, não tem ruim. Esse não enermano, gente, não pode, não vá, não vá. A gente, vai se ligado com vaso, tá aí. Vai, mané, vai.. Para, eu vou chamar a parede de fio, eu vou chamar um corpo de bombeiros. Vai, varé. Vai, varé. Eu não quero falar, meu Deus, mas que absurdo aí, gente, eu falo muito grosso. Eu não quero falar, meu Deus. 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 Eu não quero falar, meu Deus.